Fala rapaziada, será que somos doentes não? Esse veio lá de São João Batista para pescar na maré, chegamos a chuva assim aqui não para Frio, a vontade de pescar é grande, viemos atrás das traíras, viemos aqui no dedo grosso Vamos arriscar uns peixinhos, eu e meu amigo Célio Gambetta, vamos ver que bicho que dá né Célio? Eu só te boto em pescaria boa né? Só, só coisinha boa, dia bom, dia bonito, hoje vamos aproveitar Vamos que vamos, ele está reclamando de barriga cheia, podia estar trabalhando né? Estamos pescando, vamos que vamos Aí piazada, vamos botar já ó, o mini rato da Frog Life, o Célio já vai colocar aqui também Célio adora essa isquinha Meu sonho cara, meu sonho era pescar com essa isquinha, eu não conhecia, que bonita hein? Célio, vai se? Célio, vai que te desfumbe, vô se imagina ao 30 de anjo Célio, vai pegando de barriga quão você está qualificando o alco Oh, quino tepia, velho Seu alicatão Aí embaixo daquele pé de goiabeira Lá é o bichão, sei lá Naquela pontinha É lá a gorizona Agora vem Vamos lá, guria Aí piagada Então Eu vou tentar aqui, peraí Arrumei um Aqui também Tem uma maiorzinha aqui Maiorzinha não Tamanho daquelas ali Mas veio batendo atrás Ó Dublê E piazada Mais uma O cachorro quer atrair Não Vamos pegar aqui E uma Uma forquilinha Bateu? Era o segundo Segunda vez que eu venho para atrair É esqueço do alicat Essa beirada aí sempre batia Hoje passou de branco Se tu manchar Já queita Tu tá fudido Perdeu uma lavada Não vai 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 O que? Isso aqui é bom assim Ó Achei que ia bater Cara Achei que ia bater Ó E foi Uh De novo Chegou a tirar ela da água Tu tá carinhoso também Né Aê Essa é miudinha De uma vez Essa é miúda Miudinha 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 Foi embora Estava tudo aqui Aê Aê Mais uma Essa daqui tá com um negócio no olho Estranha Olha ali Vamos largar ela no mesmo buraco Aqui Passa de boa Passa de boa Não pode vir aqui Passa de boa Cadê seu louco Cadê seu louco Cadê seu louco Cadê seu louco Piazada Esse cachorro Acho que andou fumando alguma coisa Aí 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 Será que ele tá tomando cannabis Será que ele tá tomando cannabis Aí 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 Ele quer mais Acho que ele quer mais Lá mais pra ele Vem cá Vem cá Vem Vem, vem. Vem, amigão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não vai tomar um susto. Olha o doido, olha o doido, olha o doido. Olha ele, olha ele. Tu vai cansar, mano. Tu vai cair na lagoa, cara. Por aqui, Célio, é pra tu passar, ó. Meu Deus, Célio, olha aqui, Célio. Só aqui pela beirada pra tu passar. Ó. Deixa eu te lavar primeiro, eu não vou te botar a mão assim suja. Sabe o que ele quer, né? Ele tá todo bobinho assim, quer que ele quer uma traíra? É, quer nada. Senta o cheiro do parceiro, mano. Meu Deus. A isca é muito boa, mas pega tudo na língua, cara. Tudo na língua. Precisando de um alicatezinho para tirar os vós? Passe na multipesca, Serra, hein, Mar? Aqui eu peguei e deixo com ele, né, rapaziada? Acho melhor tu ficar com esse alicate, que eu não tô usando ele pra nada, né? Já fica com ele aí. Dá de ver se não me vê aqui. Olha aí. Passa a bolha aqui. Passa na tua jaqueta. Olha aí, doidão. Uf. Não, o cara provocando elas, elas vêm, né, cara? Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar. Vamos pegar, né? Ai, me levou tudo. Vamos botar isso aqui, cara. Porra, bonito, hein? Arrucelito. Chegou a jogar água. Nossa, é lindo. Ali. O alicate tá com quem? Tá contigo. O alicate tá com quem? Pega peixe? Tá contigo. Ah, tá aqui, ó. Agora só caiu, né, cara? Pega o tiro, porra aqui. O pessoal tem um jeitinho, né? Aí. Aí, piada. Coisa linda, coisa linda. Coisa linda, vó, 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 vó. Deixa o alicate, não tem que pegar aqui. Deixa pro louco. Tinha que bater. Aí. Vai. Bateu, Celito. Achei que era menorzinho, rapaz. Celito, mostra pra câmera que eu peguei tudo, Celito. Aí, ó. Tá pegando na língua? Pegou na língua dela? Não. Não. Sai daí, rapaz. Aí. Porra, que mergulho, hein? Vamos que vamos. Ficar de longe. Uh. Uh. Vamos de novo. Bateu, veio batendo lá de dentro, Celito. Ó, 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 que porrada. Ó, ó. Viu, Celito. Viu, Celito? Tá no rasinho, tá? Ó, vem agora. Uh, meu Deus. Olha. Olha. Olha por cima, dale. Minha engatou-se. Nada ali por cima, vai ver se ela vem. Eu tô desconfiado que a isca, que essa isca aqui, elas estão de uma marvadeza, mano. Não veio mais. Uma mostradinha. Meu Deus. Maiorzinha, Celito. Não veio mais, aliás. Tu estás no marvadeza, Celito. Constraído. Ah! lá de baixo, resolveu botar a cara olha a gulia olha a gulia olha a gulia ai, ai, lixa à toa